O CURSO A DISTANÇIA Bem-vindos ao curso à distância de contactologia avançada e superfície ocular da iniciativa da área de optometria da Escola de Ciências da Universidade do Minho. Este curso irá permitir a optometristas, oftalmologistas, ortooptistas e outros especialistas que, tendo formação ao nível do ensino superior, pretendem adquirir novas competências nesta área. São cada vez mais os presbitas que pretendem utilizar lentes de contacto, os doentes com patologias da córnea, complicações pós-cirúrgicas e as crianças que se irão tornar míopes durante os próximos anos e às quais poderemos oferecer um futuro com uma melhor saúde ocular. O curso está estruturado em cinco módulos, com uma duração de duas semanas cada, num total de cinco créditos STS. O corpo docente é constituído por especialistas portugueses e estrangeiros que já realizaram centenas de adaptações recorrendo a todo tipo de lentes de contacto. São autores de diversos livros na especialidade e publicaram inúmeros artigos que já foram citados milhares de vezes por autores internacionais. Este curso irá permitir-lhe estudar desde o seu local de residência, ao seu ritmo, discutir casos clínicos com colegas e professores e realizar práticas com pacientes reais na universidade. Inscreva-se já e junte-se a esta nova oportunidade de formação contínua especializada. Legenda Adriana Zanotto